Passando a vergonha do caramba Eu Eu tenho dominó Eu Pra jogar contigo? Branco Branco É aquele teste de jogo Branco 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 Caralho Eu to te entendiando que eu vou dar a parte de você agora Caralho Caralho Que lindo Não dá, né Ai eu estou curado Descerado no diabo Ele não joga nem café Tem café Tem café que não joga Tem café que não joga Tem café que não joga Bate o diabo aí Boa fada, boa fada, já tem uma fada aqui. Para não parar, é? Um, 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 um. Cê não?